Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos com mais um vídeo aqui de Fortnite. Vamos que vamos hoje, eu tô aqui numa partida solo, porque não saiu os desafios da semana 5 hoje. A Epic Games comentou lá no Twitter oficial do Fortnite que as missões foram transferidas para quinta-feira. Acho que foi só por isso, tá ligado? Que eles não colocaram as missões hoje. Então quinta-feira agora, dia 31, já fiquem preparados para as missões, ok? Eu vou cair em Greasy Grove, vamos lá. Então tipo assim, eles colocaram as missões na quinta agora, só para semana que vem ser na quinta também, tá ligado? Então a partir dessa semana, as missões vão começar a serem lançadas na quinta-feira, ok? Então vamos lá né, já que eu tava programando um videozinho de desafios hoje, e já que não teve desafios, então vamos aqui jogar uma partidinha. Tem um cara aqui, vai aonde? Vai aonde? O cara vai lá naquela casa do canto, eu acho. Vou cair aqui, não, 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 sai, 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 sai. Ah bom, se eu não mato esse cara, até pausa o vídeo aqui. Nossa mano, se eu não pego a arma, ele me mata, né? Só um fato. Nossa, três pumps, ok. Ok. Vamos lá então, jogar uma partida. Nossa, outra? Mano, quantas pumps tem nesse jogo? Meu amigo, meu amigo. Tá, teve um cara que veio naquela casa de tijolo ali, lá na esquerda, então essa casa aqui deve estar sussa na navuz. Ou não? Ah não, outra pump, meu Deus. Meu amigo, quase morri. Mano, eu dou um tiro de pump e tira, tipo, 10 HP, aí outros tiram 70, eu não entendo mais nada. Ai, tá. Tem outro cara então, eu matei uma Zoe agora, né? Tem outro cara que eu tô ligado. Que ele caiu naquela casa lá de tijolo. Como é que tem um match hit nesse baú aqui? Tá, tem escudo, já serve. Vou me curar aqui antes que o cara chegue? Eu acho, né, que tem outro cara, tenho quase certeza. Porque eu tinha visto um cara com aquelas adeltas lá do... Aquelas adeltas da águia louca lá, sei lá. Caindo na casa de tijolo. Bom, usar aqui já escudão, né? Porque a situação aqui não está das melhores. Mano, eu achei umas 10 pumps já nessa partida. Meu amigo. Tá. O cara caiu lá naquela casa de tijolo lá do fundo. Vamos ficar esperto. Acho que ninguém caiu no... Ô, 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 cara ali. Eu acho que ele não me viu. Tá. Eu vou ter que ruxar pra cima do cara. Cara, eu tô com um double pump. Não tenho muita escolha. Vamos pra cima. O cara tá aqui. Meu amigo, o cara não morre. Morreu. Meu Deus, mano. What the fuck? Opa, o cara tinha escudinho, beleza? Sete escudinho. Aí sim. Aí sim, meu amigo. Opa, M4 azul. O cara tava com loot de massa, hein? Pegar a baúzinha aqui. Tá, eu acho que agora acabou o pessoal da cidade. Na verdade, eu só tinha visto dois caindo. Tipo, eu, esse cara aqui. E aquela gurinha que caiu comigo, né? Lá no mercadinho. Eu não tinha visto aquela Zoe, não. Ô, outro M4 azul aí, sim. Tá, vou aqui na casinha de cachorro. Pelo menos eu fiquei na... Na safe, né? Tô na safe, então. Tô de boas. Opa, outra pump azul aí, sim. Baú aqui na casinha de cachorro. Tinha outro baú lá em cima que eu escutei. Essa casa aqui, acho que é a melhor casa aqui dessa cidade. Mas não é o melhor lugar, eu acho. Um baú em cima. Tática. Hum, eu vou jogar de double pump. Tá, tem um baú em cima e tem um baú do lado. Ô, louco. Três baús nessa casa. Aí sim. Escudão. Aí melhor ainda. Melhor ainda. Vamos lá. Eu vou tentar fazer algumas coisas com essa granada grudante aqui. Só pra ver no que dá. Usei a granada grudante e olha no que deu. Slurpee. Hum, mais escudinho. Ô, louco, mano. Dez escudinho já. Slurpee. Ah, mano. Podia ter um slurpeezinho, né? Na real, eu posso comer maçã. Só que eu não sei onde é que tem maçã nessa cidade. Nem sei se tem, na verdade. Cai maçã? Não. Não caiu maçã. Tá, ok. Só tem mais um hambúrguer aqui pra... Pra lootear, né? Eu acho que ninguém veio aqui, Jackie. É, ninguém veio aqui não, hein? Tudo nosso. Baú aqui no chão. Pegar o baúzito. Nada demais. Ok. Tem outro baú. Tá, o baú é em cima. Pump azul. Mano, quantas pump eu já encontrei nesse jogo? Meu amigo. Hum, pegar um pouco de munição só que eu tô precisando. Ô, louco, mano. Ô, louco. Ô, M4 azul ainda. Meu Deus. Os dois melhores quartos desse mapa. Meu amigo. Uma escalate dourada e uma M4 azul. Uma do lado da outra. Meu, que bom que eu subi ali pra pegar munição. Eu nem ia pegar, tá ligado? Só peguei pra... Ah, lootear tudo aqui. Beleza, então. Escalate dourada, mano. É difícil encontrar uma escalate dourada. E geralmente eu encontro ela assim. Jogada no chão. Em baú, mano, é muito difícil eu tropar uma. Alguém já passou por aqui? Incrivelmente. Incrivelmente. Alguém já veio aqui? Tá, saudades. Ô, louco. Agora escutei, hein? Tão tretando. Ah, já tô vendo onde é que eles tão tretando. Só tomar cuidado. O cara matou. Na real tem mais gente. Noma. O que que é isso aí? É treta de esquadrão? O cara matou. Acabou, acho. Não, não acabou não. Meu Deus, mano. Quanta gente tá aqui. Matou. Agora acabou, né? Não acabou? Morreu, tem outro, né? Agora acho que acabou, né? Pelo amor de Deus. Não, não acabou. Meu Deus, tem outro cara aqui. Meu amigo. Meu amigo, mano. Quantas pessoas tão aqui? O cara tá em cima de mim. Acho que o cara tá ali. Tacar a granada nele. Tacar a granada. Não, 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 não. Cadê você? Tem que tá aí em cima, mano. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Matei. Matei. Não acredito nisso. Não acredito que eu matei o cara. Meu amigo. Tem um match kit aqui. Eu vou usar o match kit, mano. Só por ficar com 100 de HP mesmo. E levar o sucão, né? Levar o Chug, Jug e Nelson. Ficar com 10 escudinhos aí. Aí tô galudo, hein? Escalache dourada. Double pump azul. Na real, eu nem precisaria levar o... Opa. Nem precisaria levar o Chug e Jug. Sei lá também. Eu vou levar, né? Só pra... Só pra últimas ocasiões de tretas. Não. Eu não fiz... Não, 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 não. Eu acabei de usar o match kit pra tomar dano agora. Não pode ser. Não pode ser. O lugar mais imbecil do planeta. Não tem um jump. Se eu tivesse, eu pulava lá nos caras. Tá, vou esperar. Tá, eu tô na safe, mano. Não adianta eu lá... Lá nos caras que eles estão no outro morro. Vou fazer uma basezinha aqui. Já que eu tô na safe, a safe... Nos deu aquela ajudinha básica, né? Aquela ajudinha, na real, que eu nunca tenho, mas... Dessa vez, estou com ajuda. Ok, ok. Só tô vendo aqueles caras lá por enquanto. Agora... Agora eu tô... Alguém vai ter que subir aqui, mano. Tenho certeza que alguém vai subir aqui. Tem que ficar esperto. Tem que ficar ligado. Tinha um cara lá no fundo. Não sei se ele já saiu de lá. Parece que sim. Opa, o cara matou. Ok, tem um e mais dois. Eu e mais dois. Cuidado pra ninguém ruxar em mim aqui. Não, não pode ser, mano. Ah, não, velho. A minha internet caiu, cara. Ah, não pode ser. Logo agora, mano. Sério isso? Ah, velho. Ah, mano. Sério. Ah, mano. Não pode ser, cara. Ah, olha isso, mano. Que... Ah, meu Deus do... Ah, vá, merda, porra. Vá.